Canal Fala Ouro Fino De ouro na cidade Olha só Joãozinho, se alguém ligar pra mim, diz que eu não estou, você entendeu? Entendi mamãe É primeiro de abril do ano de 2022 E desde que eu me conheço por gente, hoje é considerado o dia da mentira E você sabe por que? Qual é a razão? Não sabe? Eu também não sei E por incrível que pareça, tudo isso começou aqui no estado de Minas Gerais Você também sabia disso? Não sabia? Eu também não sabia Mas eu vou explicar pra você No Brasil, o primeiro de abril começou a ser difundido em Minas Gerais Onde circulou a mentira, um periódico de vida efêmera Lançado no dia 1º de abril do ano de 1828 Com a notícia do falecimento de Dom Pedro É desmentido no dia seguinte Então, de lá pra cá, começou a ser chamado e conhecido como o dia da mentira Até nos dias de hoje E o canal Fala Orupino está aqui, ó No Mercadão Municipal, aqui de Orupino E nós vamos ali procurar saber se tem algum mentiroso Será que alguém já falou alguma mentira no dia de hoje? Será que alguém já mentiu? Você que está assistindo, já falou alguma mentira no dia de hoje? Ainda não? Não está mentindo pra mim não, né? Não está mentindo não, né? Então vem comigo, vamos saber ali dentro se tem algum mentiroso Já estamos aqui, já estamos aqui dentro do Mercadão Municipal Vamos agora começar a começarmos com as pessoas Porque não é? Então não faço? Já faltou uma mentira hoje? Já Ah, por que ele não tirou esse pontão hoje? Eu conto mentira todo dia Todo dia eu conto mentira, então hoje é o dia dele Eu sou vendedor Ah, você é vendedor? Vendedor é mentiroso Vendedor é tudo mentiroso Tá ai ó Deixa eu chegar aqui também Aqui ó, amarelinho aqui ó Mecânico amarelinho Já contou alguma mentira hoje? Contava, agora não Só fala a verdade agora É? É verdade Só evangélico então não pode falar mentira Ah, daí não pode mesmo Então, você sabe que Desde pequeno A gente conhece, a gente sabe que Dia 1º da Bíblia, dia 1º de Abril É o dia da mentira Só que não pode mentir não Não pode mentir, então anda ai Obrigado amarelinho Encontra mais algum aqui Mentiroso né Dia 1º de Abril O canal fala do vinho Dentro do mercado municipal do vinho Vamos ali por outro lado Que aqui, não já Já vem por mim Vem por mim Vem por mim Vem por mim Vem por dentro O que é sábado? Sabe que hoje em dia não quero de abrir Já tem que entrar né? A gente tem que entrar Pode ser Então tá bom Você quer o cabelo? Você quer o cabelo? Você quer o cabelo? Você quer o cabelo? Tudo bem? Como é que é o senhor? O senhor é o João, tudo bem? O senhor sabe que hoje, dia 1º de abril O senhor já contou alguma mentira hoje? Ainda não Não contou, mas vai contar Não sabe não Não pode mentir, né? Não pode mentir Antigamente era legal Você sabe que muitas coisas Que a gente viu quando era pequeno A gente não conheceu, a gente viu Tá acabando Já não tem mais, tá acabando Então, até isso também O dia da pequena, quando a gente era pequeno Ouvia falar muito, né? O dia de abril, o dia da mentira O senhor já não tem mais Então tá aí, muito obrigado Muito obrigado E o meu amigo Edson O Edson, chega aqui Edson Bom dia Edson, tudo bem? Eu vou estar falando pra não Fato no vídeo Sabe que hoje, dia da verdade É dia da mentira Você já contou alguma mentira hoje? Não Não Ah, tem desencanto, conta alguma mentira Não tem mentira É conversa com pescador Conversa mole pra ir dormir Acabou com mentira esse aqui do lado Esse aqui do lado Qual que é? O Geraldo O Geraldo O Geraldo O Geraldo Tá aqui o Vado aqui também Bom dia Geraldo, tudo bem? Não Não, você sabe que hoje É dia da mentira Você já contou alguma mentira hoje? Não O Geraldo não conta mentira? Não Não E o Vado aqui, já contou mentira hoje? Não, hoje não E quando conta? Agora que eu lembro Você é pescador ou não? Ah, então conta bastante aqui Conta uma panoide de pescador Não tem nenhuma? Agora eu não lembro Olha, tá difícil achar mentiroso viu Tá difícil achar mentiroso Aqui dentro do Mercado Municipal O canal Fala Ourofilo Hoje, dia 1º de abril Considerado o dia da mentira Olha só Joãozinho Se alguém ligar pra mim Diz que eu não estou Você entendeu? Entendi mamãe Alô, quem tá falando? É Joãozinho Joãozinho, sua mãe está aí? Xiii E agora? Xô, tá embora Negócio de mentira tá por fora Xô, tô fora Mentira não é de D Xô, tá embora Negócio de mentira tá por fora Show, tô fora, mentira não é de Deus Às vezes falece da uma coceirinha De falar com uma mentirinha Tá, é primeiro dia, viu? O que parece ser uma brincadeira Pode fazer mal alguém E fala a verdade, faz o bem Show, vai embora Negócio de mentira tá por fora Show, tô fora, mentira não é de Deus Show, vai embora Negócio de mentira tá por fora Show, tô fora, mentira não é de Deus Quem mente uma vez vai querer de novo E então prejudica o tonto É bem melhor falar a verdade E se alguém quiser te enganar Com amor você deve falar Eu prefiro a verdade Show, vai embora Negócio de mentira tá por fora Show, tô fora, mentira não é de Deus Show, vai embora Negócio de mentira tá por fora Show, tô fora, mentira não é de Deus E se disserem pra falar uma mentira Show, tô fora Isso é mentira, por bem, pequenininha Não! Show, vai embora Negócio de mentira tá por fora Show, tô fora Mentira não é de Deus Show, vai embora Negócio de mentira tá por fora Show, tô fora Mentira não é de Deus Oh, que legal! Agora tenho certeza que vocês aprenderam a somente falar a verdade Show, tô fora Você assistiu Canal Fala Ombro Fino De olho na cidade Que legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!